Vamos lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo é um vídeo atípico, eu venho trazer esse vídeo, na verdade, não é uma revisão de produtos, não é uma análise, não é um comparativo de produtos. Eu venho apenas prestar um esclarecimento para vocês, porque eu me sinto no dever de fazer desta forma, ok? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham esse canal, isso aqui também não é um clickbait, tá? Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente a vocês que acompanham esse canal, desde o princípio, desde aquele vídeo lá onde eu falava que não precisava se inscrever, não precisava dar like, que na verdade eu realmente não tinha pretensão alguma de me tornar youtuber, né? Até hoje eu não considero que eu sou youtuber, mas não tenho o que falar, né? Eu já estou inserido de cabeça aí nesse negócio. Enfim, eu não tenho conseguido responder as mensagens, todas as mensagens, eu tenho passado algumas horas aí tentando responder todo mundo, eu queria zerar todas as mensagens que eu recebo aqui no YouTube, mas eu acredito que eu vou levar alguns meses para conseguir fazer isso se eu me empenhar bastante, tá? E talvez eu não consiga realmente. Então, se você recebeu uma resposta minha bem atrasada, dois meses, um mês depois, por favor, não leve isso como um desleixo da minha parte, mas é que realmente está bastante complicado de eu conseguir responder a todo mundo da melhor maneira, né? Seria o ideal na mesma semana, pelo menos, ou no mesmo dia. Eu poderia ter feito uma live para falar sobre isso também, mas eu decidi fazer, gravar em vídeo, para eu não ter distrações, porque durante a live, com certeza, muitas pessoas vão querer tirar dúvidas e não é o caso desse vídeo aqui, não é um vídeo para tirar dúvidas, é um vídeo para prestar um esclarecimento para vocês. Bom, eu também não tenho conseguido responder o Instagram, como eu gostaria, e-mail, como eu gostaria, e muitas vezes as pessoas entram em contato comigo, eu começo a prestar um atendimento e depois eu não dou sequência porque eu acabo esquecendo, né? Porque é tanta gente, esse canal tem crescido tanto e é tanta gente que tem dúvida, que entra em contato para tirar dúvida e eu gostaria realmente de ajudar todo mundo. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí que estão assistindo esse vídeo já entraram em contato comigo e eu já ajudei vocês de alguma forma, sendo indicando um produto, sendo dando uma dica de posicionamento, o que fazer dentro de casa e eu acho que isso é muito importante. Eu vou procurar trazer novos conteúdos além dos vídeos de review que eu vou trazer porque tem um monte. Gente, tem aqui atrás da câmera que está me filmando, deve ter assim, eu não faço ideia de quantas caixas tem, mas tem um monte de produto que eu tenho que trazer review para vocês. Eu também não tenho conseguido cumprir com a promessa que eu fiz de alguns comparativos, como o Mi Smart Compact 1 versus Mi Smart Compact 2, tá? Então eu vou falar aqui nesse vídeo algumas impressões que eu tive com relação a isso e eu não vou conseguir fazer o comparativo, infelizmente, tá? Tanto porque eu tenho muito vídeo para gravar e eu sou chato, eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito, eu quero fazer o melhor que eu posso, porque eu acho que vocês merecem assistir o melhor e isso demanda de muito tempo, tá? Quem assiste o vídeo pronto acha que é fácil, não é que acha que é fácil, não estou querendo dizer isso, né, na verdade. É que a sensação que a gente tem é que é mais fácil do que parece ser, tá? Eu levo cerca de cinco dias para finalizar um vídeo, desde o momento em que eu iniciei a gravação até o momento em que eu entrego ali, ele no YouTube já editado, tá? Eu tenho feito tudo, gravação e edição. Bom, e antes disso eu começo a estudar, quando eu recebo o produto eu começo a estudar sobre ele, começo a pesquisar sobre ele, para que eu possa trazer informações relevantes para vocês, tá? E às vezes nem sempre a gente consegue trazer tudo direitinho, às vezes a gente encontra ali com uma informação errada no caminho e acaba passando para vocês. Então, o intuito aqui é apenas prestar esse esclarecimento para vocês, tá? E também passar algumas informações que eu acho que tem muita gente esperando, né? Tem muita gente querendo saber qual é o melhor Mi Smart Compact 1 ou o Mi Smart Compact versão 2, tá? É relativo essa resposta, visto que se você olhar apenas pelo lado da qualidade da imagem, o Mi Smart Compact 1 vence facilmente, porque a qualidade da imagem ali é muito superior, ao meu ver, do que a do Mi Smart Compact 2. Porém, tem um detalhe, e isso é muito importante para falar, para explicar para vocês. Eu só vou perceber a diferença de um e do outro colocando as duas imagens lado a lado. Infelizmente, eu não tenho mais o Mi Smart Compact 2 aqui, ele já foi vendido. Tem o Mi Smart Compact 1, que eu não abro mão dele, porque eu amo esse projetor, tá? E fica no quarto da minha filha, mas eu estava usando mais o Mi Smart Compact 2, quando eu levava para os lugares, enfim. Por quê? Porque, justamente por conta disso, eu só vou perceber a diferença da qualidade de imagem quando eu colocar os dois lado a lado. Se eu ligar o Mi Smart Compact 2 aqui, agora, numa parede, eu vou ficar, assim, apaixonado pela qualidade de imagem. Se eu ligar o 1, eu vou ficar também, tá? Mas, lado a lado, o 1 vence em qualidade de imagem, tá? Porém, em Features, né, o 2 vence, porque o 2 já tem a correção de cristone, de 4 pontos, você consegue ter mais flexibilidade na hora de instalar ele em qualquer lugar, e isso é muito importante, ok? É um projetor com viés de você colocar no quarto, de você levar para os lugares, e nem sempre você vai chegar lá no churrasco, na casa do seu amigo, e vai ter um espaço para você colocar ele de frente para a parede que você quer projetar. Então, de repente, você vai ter que colocar numa mesinha que está ali no canto. Já o Mi Smart Compact 1, você não vai conseguir corrigir a imagem, o 2 você vai conseguir. Então, isso traz mais portabilidade para o produto. Outros produtos que têm me pedido bastante aí para fazer comparativo, e eu também não vou conseguir fazer comparativo, é o Vambo T6 Max, o Lenovo L5 e o AAYG650. É difícil falar o nome desse projetor, né? Bom, eu vou tentar ser direto, tá? Os três são ótimos, cada um com uma particularidade. O Lenovo L5 é um baita projetor, tá? E, partindo da mesma premissa, do comparativo que eu fiz agora entre o Mi Smart Compact 1 e 2, os três eu só vou ver a diferença também na qualidade de imagem, colocando os três projetando ao mesmo tempo, para eu conseguir identificar as diferenças, ok? Os três são excelentes. Os três têm uma boa qualidade de construção. Os três são Full HD. Então, é difícil apontar qual é o melhor. Eu posso apontar qual é o da minha preferência, ok? O que eu prefiro, o que eu gostei mais, em termos de features, de regulagem, de foco, é o YGAAO650. Em segundo lugar, no meu ponto de vista, ficaria o T6 Max, porque é menor, mais compacto, mais portátil. E o Lenovo L5, tá? Por que o Lenovo L5 em último lugar? Eu tive que escolher um deles para ficar em último. Poderia ser qualquer um dos três, porque eu gosto dos três. Conseguem perceber a dificuldade que a gente tem de passar essas informações, assim, de maneira precisa para vocês? É difícil, não é fácil. Principalmente eu que sou suspeito. Cada projetor que eu ligo aqui, às vezes as pessoas falam assim, ah, você está só vendendo produto. Não, não é isso, gente. De verdade, não é isso. Eu fico, assim, em êxtase quando eu ligo um projetor e vejo a qualidade de imagem dele. Eu tenho falado aqui no canal que eu não tenho mais interesse em TVs, tá? Eu fui visitar uma feira poucos dias atrás, conheci a TV da TCL lá de 98 polegadas. Legal, bacana, né? Mas não me empolga como a imagem de um Vambo T6 Max, por exemplo. De um Vambo XTR2. Então, não tem mais jeito, não tem mais volta. Para eu voltar a gostar de TV, talvez eu goste, talvez eu volte a gostar de TV quando eu for jogar videogame, por exemplo, num modo mais competitivo, digamos assim, e aí eu utilizo uma TV com input lag de um milissegundo, tá? Talvez isso, essa experiência talvez me faça gostar um pouco mais de TV. Mas para assistir filme, para assistir série, para assistir jogo de futebol que seja, até para ficar assistindo YouTube, que eu consumo, sou consumista de YouTube. Eu prefiro o projetor. E mesmo que a imagem esteja flat, tá? Eu vou sempre preferir o projetor. Bom, a última coisa que eu quero falar para vocês, para esse vídeo não se estender por um longo período de tempo, é que eu também prometi para vocês mostrar a evolução do meu TechStudio. E eu tenho tentado, inclusive, trazer esse conteúdo. Eu preciso sentar e começar a edição dos mais de 300 arquivos, se bobear, tem mais de 500 arquivos, que eu tenho na pasta do meu TechStudio. De tudo que eu já captei de informação e que eu não consegui gerenciar meu tempo para sentar e ir mostrando para vocês aos poucos. Então, eu vou ter que fazer um compilado disso tudo para mostrar para vocês como está ficando o estúdio. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E outra coisa, eu queria agradecer muito as empresas parceiras do canal, que têm feito coisas que... Gente, eu não posso falar muita coisa. Eu só digo uma coisa para vocês. Obrigado. E vocês vão, com certeza, comemorar comigo a evolução desse canal. Bom, postei um vídeo do Danbei Mars Pro, hoje mesmo, a uma da tarde, e fui muito sincero na minha análise desse projetor. Hoje, na data de hoje, para mim, ele é o melhor projetor frontal que eu já testei até agora. De todos. O melhor projetor frontal que eu já testei. Tanto em termos de qualidade de imagem, brilho, recursos que ele traz. Infelizmente, o 3D, durante a gravação, eu não consegui fazer funcionar. Mas isso pode ser, inclusive, um erro do meu Xbox, que não estava funcionando, e eu consegui fazer lá, mexendo, consegui fazer voltar a funcionar. Eu tenho que testar, tenho que pegar um tempo aqui, baixar um vídeo em 3D, para introduzir lá diretamente no projetor, e ver se vai funcionar. Mas o tempo está curto, né? A gente tem que gerenciar tudo, filho, esposa, avó, trabalho, reforma. É uma loucura, gente. Mas eu digo para você que está valendo muito a pena, porque o que eu tenho de mais precioso hoje, nesse canal, é o público que me acompanha. E eu quero agradecer vocês, cada um de vocês, especialmente, de coração. Muito obrigado a todos. Segura aí que está vindo mais novidade, tá bom? Pessoal, a gente se encontra aí no próximo vídeo de review, ou, de repente, até num próximo desabafo como esse. Tchau, tchau.